Estamos em 1950 ainda, o senhor presidente da UMI, queria que se pudesse fazer uma avaliação dos pontos altos das duas entidades estudantis, a UMI e a UNE, nessa época. Porque na realidade, como a UMI e a UNE eram no mesmo prédio, na Praia do Flamengo, no Rio, uma no segundo andar e a UMI no primeiro, elas se entrelaçavam, quer dizer, a UNE vivia muito dia a dia da UMI e a UMI da UNE. Então, realmente, elas estavam muito entrelaçadas. Os pontos altos desse período foram, primeiro, a nossa reação da tomada do PCB, que tomou a UNE e tomou praticamente todas as outras UEs estaduais e a reação que nós fizemos no Distrito Federal, na UMI. E depois, eu diria que houve alguns pontos na UMI e nós construímos, com um ponto muito alto, o restaurante do Calabouço, como já expliquei na outra, no meu documento, como foi o caso também, daquela, mandamos a Natália Timberg para Paris. E tinha o dia a dia também, que era muito vivo, era muito combativo o dia a dia das duas entidades. Depois houve um congresso da UNE, muito importante, foi o primeiro passo, depois da saída do Roger Ferreira, para derrotar quem estava ocupando a direção da UNE. Foi a nossa primeira vitória dentro da UNE. Eu digo vitória do movimento que se opunha àquela visão do Partido Comunista do Brasil. Foi um congresso para eleger Roberto Guzmão, secretário-geral da UNE. E, naquela época, eu mal conheci o Roberto. Hoje somos grandes amigos. Mas aí eu fiz um movimento muito grande e tive uma ajuda do Brigadeiro Eduardo Gomes. Eu viajava naqueles aviões do Correio Aéreo Nacional, ia para os estados, os aviões da FAB, e contactava os estudantes do estado. Até um ponto interessante é que alguns estados não tinham OER. Então, nós fundamos as OERs nos estados que não tinham. E eu fui num estado onde a OER estava meio eclipsada, Maranhão. E o estudante que serviu de base para se reestruturar a OER foi o Zé Sarney, que hoje é a figura pública que todos nós conhecemos. Como que era essa ligação do Eduardo Gomes com o movimento estudantil? Era aquela visão dele de oposição e de apoio à juventude, que ele representava muito a juventude. Por ser um herói naquele famoso, a ação dele, os 18 do Forte de Copacabana. Então, ele, de uma certa forma, empolgava a imaginação da juventude. Ele era um símbolo forte. Como? Ele era um símbolo forte para a juventude. Muito forte para a juventude. Ultrapassava um pouco a visão o denista. Era como uma espécie mesmo de um herói, um homem que se dedicou, dedicou a sua vida à causa pública. Então, com isso daqui, quando houve o Congresso, houve uma surpresa, na onde recebeu o AERS, que ela nem sabia que existiam. Houve uma ampliação do movimento estudantil. Exatamente. Então, no Brasil, feito através... Não era possível fazer isso, nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, a não ser com esse auxílio do Eduardo Gomes. E o interessante é que houve uma surpresa muito grande da UNE quando viu o grupo que chegou. E nós ganhamos uma vitória fácil com isso, mas provocou um impacto, novamente um impacto em toda a área estudantil que estava realmente ativa no movimento. Na grande maioria, já repeti, eles eram completamente desligados de tudo, como continuam sendo até hoje. Mas depois houve um outro ponto importante, onde também contamos muito com a colaboração de Carlos Lacerda. Foi a desfiliação da UNE, que eu era o secretário internacional da UNE, e acumulava com a presidência da UNE. Desfiliação da UNE, da União Internacional de Estudantes, a UIA, que era o, em praga, era o órgão irradiador de toda a política da União Soviética do movimento estudantil mundial. E quem era o presidente nessa época da UNE era o Giovanni Marghini. Era uma pessoa interessante, porque o irmão dele foi o presidente do PCB italiano. E ele criou aquele movimento, inclusive, muito interessante, que era o comunismo europeu. O Partido Comunista Italiano passou até uma ação meio destacada daquelas ordens que vinham diretamente da União Soviética. O nome dele me foge no momento, mas num instante eu lembro. Essa via do Partido Comunista Italiano era no sentido de maior democratização do governo? No sentido de não receber as ordens diretas em Moscou, mas no plano da nação, no plano da Itália, ele continuava sendo autoritário, totalitário, seguia, mantinha ainda aquela linha que o Stalin iniciou. Esse foi o segundo movimento. Outro movimento também interessante, porque numa viagem minha aos Estados Unidos, a serviço, do seu negócio, eu entrei contato com o movimento estudantil lá. Eu fiz um discurso na Universidade de Harvard. Não, não foi bem discurso, foi uma conferência na Universidade de Harvard, que era a universidade mais importante naquela época, só masculina, e na Universidade de Vassa, que era a contraparte do lado feminino. E eu senti que o movimento estudantil lá também estava muito frouxo. E conversa com um, conversa com outro. Conseguiu-se, através de uma ideia que eu tinha levantado de criar um movimento pan-americano, essa ideia evoluiu, não deu nada no pan-americano, mas no plano internacional, se tentou criar uma união do estudantil para fazer um contraponto com a união comunista de prega. E houve um primeiro congresso na Escócia, com os países democráticos. Mas eu fui representado no Brasil com mais dois. Um gaúcho, que depois era o Solzinha, que depois foi vice-governador do Rio Grande do Sul, e o mineiro. E nós já estávamos muito apertados em recursos, mas pudemos assim mesmo permanecer. Esse congresso durou uma semana. Muita conversa, muito discurso, mas não deu em nada. Mas vocês iam apoiados, por exemplo, o Carlos Lacerda nos apoiava em todas as ações internacionais, nos Estados Unidos, vocês iam com recursos próprios? Nós vimos com recursos da UNE, da UNE e da UNE. Certo. Porque nós tínhamos recursos que vinham do governo, geralmente, para nos apoiar. Os recursos que nós conseguimos levantar, fora do apoio governamental, eram irrisórios, eram mínimos. Na realidade, como até hoje, é o governo que financeia o movimento estudantil brasileiro. Mas o Carlos Lacerda também... O Carlos Lacerda, como jornalista e como político, ele se aproximou um monte de nós, porque também tinha a ideia de combater o totalitarismo. Certo. Com a experiência que ele tinha tido de ser comunista, ele conhecia profundamente o meio comunista, e ele esperava uma reação estudantil que nunca veio. Veio conosco. Então, quando ela surgiu, ele imediatamente nos procurou, nos estimulou, nos incentivou. E nos doutrinou, de uma certa forma, para entender bem qual era a gravidade do totalitarismo soviético. Como era também o totalitarismo do nazismo. Qualquer totalitarismo, ou do fascismo da Itália, do Mussolini, todos eles deixaram marcas... Direita e esquerda, não é? Todos eles deixaram marcas lamentáveis nessas páginas da história. E esse congresso da Escócia, como foi a conclusão dele? Olha, como eu estava dizendo, não deu em nada. Por exemplo, eu fiquei sentado em uma mesa onde tinha o representante da Indonésia, que era um general da guerra, da libertação da Indonésia contra a Holanda. E que representava a Indonésia na ONU. Então, ele era uma pessoa, porque não tinha, como ele mesmo explicava, não tinha pessoas a poder representar a Indonésia nas várias representações internacionais. Então, um rapaz como ele, moço, acho que é tão pouco mais que eu, ele preenchia esses desempenhos. E teve uma observação que me marcou, achei muito curiosa. Quando ele via a desigualdade também que existiam entre as delegações, ele dizia que a ONU é muito pior, porque na ONU, aparentemente, todos os votos são iguais. Quando eu voto à França, eu voto igual, eu voto à Indonésia. Mas eu não carrego a cultura que a França carrega, a história da França. Então, o voto dela tem muito mais peso que o meu voto. Somos um país que estamos começando a nascer. Nós fomos sempre uma colônia. Isso eu achei interessante, e, por outro lado, a outra solução seria destruir toda a cultura humanista do mundo e começar tudo do zero. Também não dava. Então, são problemas que realmente existem. Não existe uma democracia perfeita. Não existe uma igualdade perfeita. São fatos que nos marcaram e marcam a nossa história de uma maneira indelével. Temos que diminuir as nossas diferenças, mas igualá-las. Igualar, não é possível. Agora, o senhor comentou, na última entrevista, sobre as leituras do Trotsky. Já nessa época desses eventos internacionais, o senhor já tinha acesso a outras leituras? Já se sentia mais preparado politicamente? Não, aí eu já estava, pode-se dizer, conhecendo bem o terreno que eu estava pisando, não só conhecendo, mas, de uma certa forma, conseguir estar um pouco na frente de muitas outras entidades mundiais. Muita gente foi para fazer turismo. E não estava interessado no debate de uma estrutura internacional de estudantes que fosse mais efetiva. Mas a verdade é que nós que estávamos, e outros que estávamos, não conseguimos grande coisa. Eu estava falando há pouco que houve a tentativa de que a União Pan-Americana eu fui até o Getúlio, naquela galera que me recebeu e gostou da ideia. E tentou se botar ao nosso lado, estimular. O Getúlio, nessa época, que o senhor foi recebido por ele, era candidato a presidente ou presidente? Nessa época, já era... era ainda o... Candidato para... O ditador. Ah, o ditador. Isso foi em 47, 48. Agora você me pegou, para ler um pouco as ideias. Ele cai do governo em 45, isso? O Dutra... Então, foi já no período que ele foi eleito presidente. Ah, tá. Pela segunda vez, né? Que ele se impulsou como presidente pela segunda vez. Exatamente. E que acabou se suicidando. Foi o primeiro contato pessoal que o senhor teve com o presidente Getúlio Vargas? Eu tinha contato com o Getúlio, com o círculo cidadão. Ele gostava muito de andar. Tinha também, assim, um guarda-costas, que não sei se era o Gregório ou não, mas era o único que acompanhava e ele andava nas ruas de Petrópolis, no verão. Então, ele parava, falava, cumprimentava as pessoas. De uma maneira muito simplória, muito agradável, mas contato, assim, com uma representação oficial, estudantil, foi só essa vez. Agora, o senhor se forma... Não foi só essa vez, não foi só essa vez, desculpe. Houve uma outra, onde eu fiz uma grave nacional através da UMI, por causa de uma universidade que era do Distrito Federal, chamada Ciências Médicas. ou uma universidade particular. E o dono começou a aumentar os pagamentos das mensalidades de uma maneira completamente desforçoada. Então, os estudantes fizeram uma greve, mas estavam sendo massacrados, inclusive vários deles já com matrícula cancelada, e coisas desse jeito. Foram à UMI, e nós estudamos bem a situação, vimos que procediam com as regramações, e decretamos, inicialmente, uma greve no Distrito Federal, que, em seguida, foi levada para um plano nacional. Aí parou tudo, todas as escolas do Brasil. E causou um impacto muito grande, porque essa greve, não podiam dizer que era uma greve de comunistas, porque não era, não é? Então, o Getúlio me chamou, eu fui ao catete, foi o primeiro encontro que eu tive com ele. E ele me perguntou o que é que eu precisava para acabar a greve. Eu disse, eu já atendia as litigações dos estudantes. Bom, então, procuro meu ministro da Educação, que era o Simões Filho, jornalista da Bahia, Salvador, que eu vou dar instruções para ele atender o senhor integralmente. Digo, esse ministro eu não procuro. Eu tinha procurado ele uma ocasião, e ele era um velhinho, um cavaiaque, baixinho, mas andava com uma bengala. Então, eu cheguei lá e falei, olha, eu ouvi relação a essa mesma greve. Eu vejo a pessoa que termina essa greve imediatamente, senão eu vou tratar o senhor como eu vou tratar o vagabundo lá em Salvador. Vou lhe dar uma bengalada. Eu falei, ministro, senhor, me desculpe, mas, sem que isso seja um desrespeito ao senhor, eu sugiro que o senhor não faça isso, porque eu vou quebrar o seu pescoço aqui na hora. e aí eu vou, bafafá, veio o chefe do gabinete, veio outro, mas como, deixa disso, não sei o que, não, eu não tenho que deixar nada. Quem levantou o problema foi ele. E quando o Getúlio me disse, que eu devia procurar o Getúlio, eu disse, esse eu não procuro, não falo. Ele deu uma baforada com aquele charuto, foi tipo, estou vendo na minha frente. Deu uma baforada, deu uma risada e botou essa fumaça para o ar. Digo, então, o senhor escolhe no meu ministério ou o ministro que o senhor quiser. Aí me desarmou, me desarmou. Aí eu escolhi aquele ministro, ministro de Relações Exteriores, do Eu Acuso, era o Fontoura. O primeiro nome dele, não era, é famoso o livro, do Acuso brasileiro. Era uma, digamos, uma... A gente recupera esse nome. Quem recuperou esse nome? João Neves da Fontoura. João Neves da Fontoura. Gaúcho. Gaúcho. E aí me atenderam tudo, acabou a ser. E aí eu fiquei assim, meio... Queria me carregar nas costas da universidade, ciências médicas. Às vezes foi uma grave importante essa. Quer dizer, pelo que o senhor nos conta, existia um interesse por parte desses políticos num bom relacionamento com o movimento estudantil na época. Muito bom. Muito bom. Realmente, e outra coisa, nós combatimos os comunistas, mas nós levamos a nossa atitude de depender os estudantes para a minha fé reforma. Quer dizer, nós enfrentamos o governo, discutíamos, concordávamos, discordávamos. Havia um pouco de corrupção. Às vezes, o governo prometia para estudantes que tinham uma base de liderança, prometiam emprego, prometiam isso, prometiam aquilo. E nós já admitimos isso. Realmente, nós já admitimos isso. A sua atuação no movimento estudantil foi bastante marcante, não é, doutor Paulo? Para muitos, foi o único período onde não houve um domínio comunista na ONU. E para outros, foi um período onde houve grandes realizações a favor dos estudantes na ONU e na ONU. Isso eu deixo para a história me julgar. Já está começando a chegar a hora do julgamento. E eu deixo para a história me julgar. Não sou eu que posso falar sobre isso. Eu acho que esse depoimento que o senhor deu a respeito da sua vivência no movimento estudantil como líder acho que diferencia bem o movimento estudantil de épocas passadas e de épocas futuras, porque ele introduziu o elemento novo que é a luta contra o totalitarismo ideológico. E hoje eu diria que a minha visão é contra qualquer tipo de totalitarismo, inclusive o religioso. embora não haja nada mais totalitário que a figura de Deus, porque é o único, o pai é o iniciador, é o diferente de zero, é aquele que criou através do caos que nós somos hoje. Muitos assim pensam. Eu acho que existe um princípio, há um primeiro momento momento onde tudo se formou. Mais tarde, depois de casado, o senhor vai se aproximar bastante do movimento católico. Muito, muito. Vamos retomar esse assunto daqui a pouco. Quando você quiser. Só queria dizer o seguinte, quer dizer, paralelamente a essa sua importante atuação como líder estudantil, o senhor era já estagiário da Baiton e companhia. É, comecei, como eu acho que eu já expliquei, no segundo para o terceiro ano da escola, porque eu queria uma mesada maior. Então, o senhor se forma em 51, portanto, eu acho que esse estágio na Baiton se dá em 49. Eu acho que foi 48. Como o senhor arranjou o estágio e como ele se desenvolveu? Eu tenho a impressão que eu expliquei isso também. Na verdade, o senhor só introduziu o tema para a gente, mas não detalhou. Eu não introduzi que o Baiton Sênior era muito amigo do meu avô. Já tinha falado isso. E que meu pai que foi falar com o Baiton Júnior. Isso já falou. Eu acho que eu já falei. Então, assim que eu fui para lá. Entrou no estágio na área de... De engenharia no departamento de refrigeração e ar-condicionado. Como se decorre a partir daí a sua experiência na Baiton? Baiton representava a maior firma de compressores de refrigeração e ar-condicionado, que era York Corporation de Pensilvânia. Na cidade de York, na Pensilvânia. Por sinal, era uma cidade Amish, aquele tipo de religião que tem o contato pleno e total, vive em função da natureza. E depois eu posso abordar certos aspectos interessantes dessa cultura da Pensilvânia nos Estados Unidos da América. Mas ela tinha construído o maior frigorífico, acho que até hoje é o maior frigorífico do Brasil, para frutos, que é o frigorífico da casa do porto do Rio. Os maiores prédios também de ar-condicionado naquela época era que tinha construído. E frigoríficos em vários pontos do Brasil. E a minha função como degenhista técnico era projetar a rede de dutos, refrigeração, colocação de compressores, sistema de água, todo esse aspecto técnico do projeto. E no fim do meu estágio, depois eu passei a ser com o assistente do doutor Alberto Baicon Júnior, no fim do meu estágio, depois do meu estágio, eu já tinha feito a construção de um sistema de ar-condicionado para uma loja média que vendiam gravatas no Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro. E eu senti importantíssimo, embora seja uma obra relativamente pequena, porque eu calculei tudo do princípio ao fim. Calculei, desenhei, instalei. E quando apertei o botão, funcionou. Então foi muito interessante. Depois eu passei a ser o assistente de Bairton Júnior. E de lá a firma passava por uma grande dificuldade financeira. Poderia dizer mesmo que ela tinha um risco até de falir. E eu, de repente, me vi envolvido por esse processo financeiro. Interessante, naquela época não tinha escola de economia no Brasil. Então a economia era estudada na escola de engenharia. que era politécnica. Então era uma das técnicas. Então você tem o gênico da o famoso ministro Bulhões, que foi meu companheiro de ministério, Otávio Gouveia de Bulhões, Mário Henrique Simons, todos esses se formaram na escola politécnica. A escola de economia veio a posterior. Então eu tinha dedicado muito a economia, professora, naquela ocasião, o Cafuri. E eu também consegui, não sei como, me tornar professor, aluno, assistente na cadeira de estatística, que eu adorava. Eu adorava dar aulas, as companheiras, e me saí bastante bem nessa missão. Então eu tinha uma boa base de macroeconomia, digamos assim, embora não tivesse base de microeconomia. Se estudava na escola com Otávio Catanhete, na cadeira de processos regionais de trabalho. Mas o fato é que eu não tinha o conhecimento vivido. O senhor tinha também teoria de administração. É, porque naquela época não se chamava bem. Não se chamava dessa forma. Aliás, o nome em si da cadeira não é nem eu que eu dei. É um outro nome que nesse momento me foge. Sofre muita modificação, não é? Sem dúvida. Mas aí, então, eu tive a oportunidade de mergulhar no inferno empresarial. Antes de falar, doutor Paulo, dos seus vários estágios profissionais na Baito, o senhor poderia falar um pouco dessa importante família Baito, a qual depois o senhor se ligaria pelo casamento? Pois não. É uma família interessante. O velho Baito, o nome comprado dele é Albert Jackson Baito. Depois em que ficou, quando nasceu o filho, o filho passou a ser júnior e ele passou a ser sênior. Aí vem um neto que era o Baito de third, que é o terceiro. ele veio para o Brasil inacreditável. Ele tinha estado nas famosas feiras de Chicago do fim do século XIX. Ele tinha visto o imperador Dom Pedro II lá. Foi quando Edson fez a demonstração pela primeira vez do sistema de iluminação, o sistema de telégrafo. E ele ficou encantado de ver aquela figura do imperador e o que ele soube de um país longenco chamado Brasil. É desconhecido mundialmente, a não ser para aquela figura que Dom Pedro II empunha. E ele teve uma desavença com a família e ele e um amigo dele resolveram se tornar parte de uma tripulação de um navio cargueiro e vir para o Brasil. O amigo dele era Charles Williams. Eles vieram então como marinheiros e foram bater num porto que chamavam a Simone nos Aires. Eles estavam certos que tinham chegado no Brasil. só que passado algum tempo ele chegava na conclusão que o Brasil não era bem em Buenos Aires. E aí o Williams já estava mais ou menos encaminhado nas atividades dele quando o Boynton Sene decidiu que não, ele não ia ficar em Buenos Aires da Argentina. Ele ia para o Brasil e veio para São Paulo. Sozinho ele veio. Sozinho. E foi trabalhar junto com a Light and Power que naquela ocasião começava os trabalhos foi na virada do século 19 para o século 20. Foi muito interessante porque ele começou então a aprender toda a atividade que a Light and Power estava desenvolvendo em São Paulo que era a parte de iluminação pública, iluminação privada e ainda tinha uma parte importante que era a parte de trens transporte urbano e ela foi na época que se constituiu a usina Henry Borland que é a que tem na vertente da Serra do Mar que pega as águas da Glória Piranga e joga no estuário de Santos. Quer dizer, era o contato com o que havia de melhor na engenharia da época. Bom, não tinha nada superior e nada tão grande. Foi sem dúvida que é muito bem reparar isso. Foi uma obra de engenharia elétrica, digamos, que estava se desenvolvendo. Bom, em 1901 ou 1902, com certeza antes de 1903, ele se muda para Campinas com o conhecimento que ele tinha adquirido aqui nos trabalhos que ele fazia para a Latina de Paula e cria em Campinas a companhia de força e luz dele e começa então a fazer exatamente o mesmo trabalho que estava se desenvolvendo em São Paulo em Campinas. A luz pública, a luz privada e os bondes de Campinas também. Isso foi tão bem, teve um resultado tão bom que imediatamente ele passou para a frente. Foi para Sorocaba, depois foi para como é que é a cidadezinha um pouco mais para o Nordeste, Santa Bárbara e daí ele conheceu uma moça chamada Pelo Ellis que era filha de americanos que tinham vindo para o Brasil fundar a Americana fundar a Santa Bárbara do Oeste porque eles tinham vindo do Sul em função da Guerra Civil a luta entre o Sul e o Norte e o Norte. O pai era americano, a mãe também, o pai tinha falecido e a mãe então conseguiu manter duas filhas, a Mary e a Péola, conseguiu manter a família porque ela dava aulas em inglês naquela ocasião. e o velho Baito se encantou pela Péola Casus e a Péola Baito que hoje é muito conhecida aqui em São Paulo pelo movimento social pela criança que ela fez. O hospital Péola Baito é o centro da cruzada para a infância que foi criada por ela logo após a Primeira Guerra Mundial. Ela tinha essa visão social bastante forte. muito forte criou o dia da criança tem uma recepibilidade muito boa no plano estadual e no plano federal. E até hoje tem um movimento de creches aqui na capital marcante. Acho eu que é a principal entidade de creches. Não posso garantir isso mas é muito grande o movimento delas. Agora o relacionamento dele com o seu avô o senhor saberia nos precisar como se fosse. eles faziam também. além do ar-condicionado eles trabalhavam em várias áreas da engenharia. Trabalhavam na área de transformadores eletricidade trabalhavam na área de radiotransmissores trabalhavam na área de P&B produtos elétricos brasileiros também na área de transformadores e na área também de saneamento básico em estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto que era a área do meu avô. e meu avô foi um grande engenheiro sanitarista veio para São Paulo do Rio de Janeiro junto com o Sérgio Nino de Brito que foi o maior sanitarista que o Brasil já teve. Então foi daí que meu pai sabia dessa ligação se for falar com o filho do velho Baito e eu virei desenhista técnico de Baito e companhia. É mais ou menos essa história é uma história que se insere um pouco no quadro da grande imigração que São Paulo recebeu não é? Exatamente Só que naturalmente por outros motivos e por outros e de outra maneira mas esse sangue novo que veio para São Paulo que o senhor fala no depoimento anterior que o senhor deu ao CPDOC é algo importante para o desenvolvimento de São Paulo. muito importante porque a energia elétrica foi muito importante para o estabelecimento da base industrial que se desenvolveu em São Paulo porque não era só energia elétrica era o que se chama energia elétrica firme quer dizer quem fosse investir dependendo de uma energia elétrica tinha que saber que era constante de 24 horas por dia porque senão uma oscilação de ter não ter que era mais ou menos a prática no resto do Brasil e mais ou menos porque dependia muito eram caldeiras ou de lenha ou de carvão ainda não se usava muito cadeira de óleo depois é que o óleo veio substituir o carvão e elas não tinham essa confiabilidade da energia hidroelétrica então a usina de Harry Boyle na época era uma grande usina mil megawatts hoje é uma usininha mínima perto de uma Itaipu ou de um Belmonte ou uma geral para não falar do Rio Grande com Furnas e todas as outras usinas que existem no Rio Grande para não falar também do Rio Paraná com as obras da nossa SESP que isso é Ilha Solteira e Burubupungá são usinas muito muito maiores do que era essa que foi instalada no fim do século XIX então acho que o senhor poderia contar para a gente como é que se deu o seu conhecimento com a dona Lila bom aí é interessante porque eu trabalhando muito junto ao Byneton Júnior eu vivia realmente o tempo todo ele brincava comigo me chamava meu arquivo ambulante eu tinha que saber tudo ao acompanhar mas tinha que saber tudo o que estava se passando eu queria saber o Paulo de Deus como é que é isso eu tinha que mais ou menos estar ao par e eu criou-se uma amizade com uma família já era conhecida nessa época as duas famílias moravam em São Paulo tinham referências antigas as duas famílias agora morando no Rio já tinham um relacionamento bom e interessante é que uma filha mais velha dele um filho mais velho e a filha estudaram nos Estados Unidos como ele o filho estudou o college em Harvard e a filha numa escola próxima a Harvard quando a filha veio e passaram as feiras no Brasil tinha um baile no Rio que se chamava Baile das Deputantes que era a apresentação da moça à sociedade como ela estava morando nos Estados Unidos eu não conhecia ninguém então precisava um acompanhante e o João pediu que eu acompanhasse a filha nesse baile aí eu fui conhecer e a mulher não poderia de forma alguma ir sozinha a mulher não poderia ir sozinha num baile desse de jeito nenhum tinha que ter o chamado Scott então eu fui acompanhando ela mas para conhecê-la eu fui à casa do Bairton Junior eu ia conhecer os outros filhos que estavam lá inclusive Lila e eu botei os olhos nela e ela falou ué que moça mocinha interessante porque ela tinha nessa ocasião 16 anos 15 anos 16 anos e eu tinha umas namoradas bem mais velhas e eu vou dizer que era um feio bem antes pelo contrário mas achei uma moça assim de uma persona lá interessante acompanha a filha mais velha e depois ela voltou para os Estados Unidos para estudar continuar o curso que ela fazia lá e um dia essa filha mais jovem que é Lila cujo nome verdadeiro Brasília Brasília até vestiu com o Bairton Junior dizendo que ele tinha se antecipado a Juscelino de botar no nome de Brasília não a capital mas a filha mas a coisa que esse é um nome muito comum na família materna dela a família materna dela é Ruda Botelho que são descendentes do Conde do Pinhal e do lado da senhora do Amadeu Ruda Botelho avô de Lila dona Brasília recebeu o nome da avó que por sua vez tinha recebido o nome também de uma outra avó quer dizer é um hábito muito antigo esse nome três primas que são Brasília é um nome de família é era um nome de família mas que Lila gostou mais do apelido hoje só amigos muito antigos eram chamados de Brasília hoje é conhecida como Lila mesmo e eu sempre chamava de Lila se eu fosse chamada de Brasília eu ia estranhar apesar que eu estava casado com outra mulher mas antes do senhor contar o seu encontro agora com dona Lila o senhor não poderia falar um pouco a respeito do Conde Pinhal olha interessante quando eu casei com Lila eu não tinha um conhecimento da área empresarial brasileira eu não tinha conhecimento também dessas famílias de maior tradição aqui em São Paulo e eu Bainton tinha uma filial em cada estado do Brasil e uma outra filial em Nova York na rua Broadway esquina com a Wall Street era uma firma muito grande e uma firma com obras espalhadas por todo o Brasil mas com um ponto crítico daí a dificuldade financeira é que 95% das obras de bairro de companhia eram obras com o governo e antes da responsabilidade fiscal os governos eram conhecidos por dar calotes e não pagar então vocês podem entender o que é que você tem obra do Rio Grande do Sul até Belém do Pará todos os serviços de água e esgoto o governo do Pará foi feito de bairro de companhia e eu fui dirigir o serviço do meio para o fim quer dizer nessa época sem um bom relacionamento político a empresa correu risco realmente quebrada é por isso que o Bainton Júnior saiu de São Paulo onde ele morava com a família e se mudou para o Rio de Janeiro que lá era a capital da república você falou absolutamente a realidade para ter esse bom relacionamento você tinha que estar encostado primeiro no Banco do Brasil e segundo no governo federal imprescindível imprescindível senão você não estava ao pé do lugar e para uma firma daquele tamanho por exemplo um detalhe a firma também no começo do século XX construiu a ponta e a Silvio Luz em Florianópolis eu citei há pouco Belém do Pará o primeiro figurifo do Amapá fui eu que desenhei e que construí também pelo conhecimento que eu tinha adquirido no Departamento de Engenharia não foi o conhecimento da escola Politécnica que era o figurifo do Amapá Amapá não tinha nenhum trapice para desembarque você descia de um barco de madeira e ele caía na areia do Rio Amazonas porque não tinha onde você botar um trapice para você não molhar os pés aquele sistema de tirar o sapato da meia levantar a calça e molhar a canela senão você não descia na terra e eu conheci também o nosso Brasil e eu sempre tive muita curiosidade por esse nosso país e isso foi uma maravilha eu poder aproveitar essa fada uma coisa um detalhe assim interessante eu engenheiro muito novo no Departamento de Engenharia fui negociar com o prefeito de Porto Alegre obras para a prefeitura de Porto Alegre realizamos várias quem era o prefeito? Lionel Brizola quer dizer o senhor aprendeu muito também sobre política nessa época ah é claro você tem que conhecer tudo isso é fundamental até hoje até hoje é fundamental basta ver que nós estamos assistindo hoje com o CAD em relação à Brasília Foods que é a grande empresa do nosso ex-ministro do desenvolvimento econômico que como é que é uma empresa é a Pé de Gão e a Sadia o Furlan é um dos grandes acionistas da Pé de Gão doutor Paulo o senhor estava falando muito interessante essa sua essa sua descoberta do Brasil através do trabalho mas para finalizar a pergunta do Cônio de Pinhal e para voltar depois ao seu encontro com Dona Lina o Cônio de Pinhal me impressionou primeiro que eu fui recebido pela família de uma maneira muito muito boa agradável e era aquela família típica do nosso interior paulista né de café cultor paulista da época eu conheci a família toda de uma fazenda de uma fazenda que ficava entre Rio Claro e Araraquara Palmitau a fazenda básica do Cônio de Pinhal era uma fazenda em Jaú e ele foi a família foi fundadora da cidade de Rio Claro mas a família da minha mãe era de Araraquara e a rivalidade entre as duas era total então eu ficava assim de saia estreita como se diz entre a família da minha mulher que chega de casa meus amores todos principalmente no governo do estado para São Carlos e a família da minha mãe que era de Araraquara queria que eu fizesse para Araraquara eu não sei mas acabou São Carlos me homenageando prematuramente diga-se passagem porque essas homenagens não são não são próprias e quando a pessoa ainda está viva mas ela deu a rodoviária que é uma rodoviária muito grande muito moderna o meu nome lá em Rio Claro então mais uma razão para o meu coração balançar entre as duas cidades do nosso interior o senhor então conhece Dona Lila e quando é o casamento? Bom como se dá o conhecimento mais aprofundadamente? Como se dá o conhecimento? É aí houve lá umas festinhas ela precisava de um par me convidou aí a minha irmã precisava de um par convidou o irmão dela então se estreitou as relações e o namorinho começou e eu certo tivemos assim um período de namorado noivado uns dois anos aí nos casamos ela estava para fazer 18 anos eu estava para fazer 25 anos minha sogra nos deu um presente de uma viagem à Europa aí eu fui conhecer a Europa que eu não conheci conheci os Estados Unidos foi uma viagem agrandabilíssima e eu voltei eu casei em março e voltei no dia 18 de maio de 53 de 53 era o aniversário do meu sogro chegamos para o aniversário dele e o aniversário de Lila era no dia 21 então é o nosso primeiro aniversário dela de casados no dia 19 eu disse eu tenho que ir para o Paraná que está havendo uma crise grande lá numa área que estava sendo aberta e eu disse vai ter aniversário de Lila é, mas lamento muito mas você não vai poder ficar aqui vai embora antes de nós entrarmos no Paraná alguma coisa em especial o senhor já tinha ido aos Estados Unidos impressionou na Europa na época olha ali na Europa para falar a verdade foi goa de mel lá me impressionou nem com as belezas da cidade Paris Londres essas coisas mas nada de trabalho foi goa de mel nos Estados Unidos não aí eu entrei em contato realmente com grandes nomes grandes empresas e uma visão de uma uma atenção administrativa muito diferente da nossa para falar a verdade um dos pontos que nós não tínhamos aqui na época é uma visão muito ética do negócio e nos Estados Unidos nessa época existia uma visão extremamente ética não só em relação aos acionistas mas em relação aos trabalhadores da empresa aos funcionários da empresa e ao consumidor e ao público em geral e essa questão que o senhor nos relatou sobre o relacionamento das empresas com a área pública já estava melhor resolvida também nos Estados Unidos na época em termos temos porque eu poderia dizer que era um pouco o programa estava um pouco de integral já existia uma digamos uma corrupção muito grande na área por exemplo dos contratos com o departamento de defesa que seria o ministério da guerra desde lá isso é famoso por muitos anos como na Inglaterra algum período que Inglaterra isso foi no século 18 para 19 era um centro de corrupção muito grande então são doenças do amadurecimento de uma nação eu espero que o Brasil também esteja hoje bem melhor do que era no meu tempo que iniciei o trabalho mas que ainda nós sabemos que ainda falta essa visão mais ética de respeito ao funcionário eu acho que nós já estamos adquirindo de respeito ao consumidor também aliás eu tive no governo do Estado eu pude ajudar esse aspecto foi quando foi criado o PROCON o primeiro PROCON foi aqui em São Paulo e foi o meu governo que criou e interessante que hoje o Brasil interviou até uma ação federal e também para o acionista e para o público então isso é extremamente importante quando o país se amadurece e passa a considerar esses valores não apenas predicados morais mas predicados sociais esse respeito é uma atitude de respeito social além da parte ética e moral Dr. Paulo começa aí então a sua aventura no Paraná é tinha uma obra de engenharia muito grande você como paranaense deve ter ouvido falar aquela estrada de ferro central do Paraná que ligava a Ponta Grossa a Ponta Grossa era no Sul a Pucarana no Norte do Paraná e essa obra através de alguma crise financeira o governo do Paraná não nos pagava emitia uns títulos que deram certo porque eram justamente títulos que se você como parte do Estado você tinha direito a um desconto de 10% se adquirisse terras devolutas do Estado então foi uma ideia muito geniosa porque você ao trabalhar para o Estado recebia o título e para fazer dinheiro você tinha que adquirir uma terra devoluta e através desse loteamento foi que a companhia de terra do Norte do Paraná fez de uma maneira diferente ela comprou o que os ingleses já tinham começado e com a guerra os ingleses tiveram que se desfazer desse patrimônio fantástico todo o Norte do Paraná era essa companhia dos ingleses para poder custear seus esforços de guerra contra a Alemanha quer dizer no caso a empresa ela digamos assim recebia como pagamento esses títulos títulos do Estado e ela comprava essas terras para depois revender para ter condições de fazer seu capital de giro ela tinha que revender posteriormente se não revender se não tinha capital de giro então foi esse drama financeiro que era uma obra muito grande na época hoje não mas na época era uma obra grande que causou também um estrangulamento financeiro com os outros Estados não pagando a empresa se viu a véspera de uma falência e vamos dizer na época foi uma luta enorme hoje eu agradeço eu ter entrado nessa luta ele não ter dado digamos assim o golpe do baú que aliás meu sogro brincou comigo antes ele era muito meu amigo antes de eu casar ele disse você pretende dar o golpe do baú eu quero te avisar que o baú está vazio e aí foi muito interessante porque o aprendizado que eu tive nessa luta quando ela começou a amenizar ainda nós negociamos Minas que era da firma em Poços de Caldas foi quando eu fui negociar com a Alcoa nos Estados Unidos aí foi o meu grande aprendizado das grandes firmas americanas mas aí o senhor já estava na área de financeira aí eu já estava como gerente geral da firma eu abandaria todas as áreas junto com o meu sogro e aí eu já estava